a galera galera oi o elixir de volta aqui tá eu abri minha minha caçada aqui vai aí negócio agora sai aqui em cima e tudo e estou fazendo o que vim juntar aqui o meu carneiro aqui que eu tive tempo de fazer o segundo disparo nele e e e e cadê cadê fio de queiga a mãe e a minha liga tá bem ali entre sessenta metros mostrar para vocês o negócio legal ali e tem um negócio legal ali vamos lá a d e e adê o meu negócio e eu ia ouvir e além que eu tô aqui embaixo eu falei para vocês que tem eu tô falando o rio risco né o cachorro detectou enquanto estava seguindo o carneiro que eu tinha tirado não tava achando nada aí eu tava seguindo o cabrito esse último que eu coletei quando ele encontrou raço ele já fugindo ontem eu derrubei uma cinza dessa bicha a live lá essa daqui é uma rara é somente um em desespero e aqui a a caçada para trazer para vocês é a primeira gato ali primeiro gato que eu tô achando aqui ó o 4700 é a sábado a sala a bicha cabeça dela e tem que tomar cuidado de atirar ela tem que tá totalmente exposta não o que eu tiro pega na parede E aí E aí E aí e essa bicha minha é rara não é porque ela é esperto ela sai de trás de uma eu objeto e vai atrás do aí eu atiro na moito e mato né e por um galho fino assim às e às vezes até o disparo passa mas assim no meio aqui por exemplo é ser disparo e bora gatinho vai ver a calda dela ali bonita, focaliza tem cabrito aqui, aqui no meio esse aqui eu dei um tiro, deu corpo de longe, aí ele veio, veio, foi quando o cachorro encontrou a pista, eu acabei abandonando, deu uma flechada nela dois quarenta e seis metros para a traseira esquerda, andando cinco minutos, eu flechei ela a quarenta e nove metros, com o snakebite, e como a pista do gato estava passando ali, eu fiquei ligeiro, e ela foi passar em cima da pedra, bem na hora que eu olhei para lá eu resolvi trazer o abate para você, para abrir a gravação vamos lá vamos lá precisar de f... que eu espero que eu perdi vai filho da Emma olha quem está ali parado não, 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 não vai, vai, vai ele achou que estava ali escondido, porque desceu o muro depois do disparo tá vendo, eu fiquei escutado o barulhinho ali tá aqui na descida, achou que está de boa vou garantir esse aqui já que o outro está ali vou garantir esse aqui já que o outro está ali eu estava muito perto dela ali eu vou bater eu vou bater ela ela batia ah é só uma senha, um macho e 90 esse com esse e eu vou fazer e não 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 eu quero pegar o por dentro é tudo que eu quero pegar aqui eu achei que ia ser um bicho da hora mas é um gatinho a enviar a foto bora por aí pronto a foto enviou uma foto na caçada fui